Ele compreendeu que era o senhor que estava chamando o menino, então disse a Samuel, volta a deitar-te e se alguém te chamar, responderás, fala Senhor que teu servo escuta. Samuel foi o último grande juiz e responsável por introduzir o sistema monárquico antes tribal. No evangelho, vemos dois discípulos, João e André, dois apóstolos, João ainda evangelista, escritor de outros livros do Novo Testamento. Esses três tem algo em comum, Samuel, André e João. Os três eram discípulos de consagrados de Deus, consagrados que formaram esses discípulos. Isso é comum entre eles e conseguimos ver claramente na primeira leitura e no evangelho. Samuel tinha como formador o sacerdote Eli, Eli e sua família não eram lá assim um primor de fidelidade e que agradavam a Deus. Se pegarmos a sequência bíblica da primeira leitura, vamos ver uma repreensão muito forte de Deus à família de Eli. Mas, embora não fosse assim tão perfeito no seu comportamento, foi o formador de Samuel, um grandíssimo personagem bíblico. Já o formador de André e João foi João Batista. Então, João Batista preparou André e João. De tal modo que Eli e João Batista prepararam seus discípulos na vida espiritual, na vida apostólica, até que eles, então, pudessem assumir a missão deles. Partindo desse ponto bíblico, quero apresentar a reflexão de hoje sobre termos ou não docilidade para sermos formados pelos consagrados de Deus. Esse é o tema que quero desenvolver a partir das leituras que escutamos. Atualmente, o meu ministério está muito focado em questões administrativas, mas os primeiros anos meus de padre eram horas e horas de atendimento diário. E, então, a partir desses atendimentos, mesmo nos primeiros anos de padre, alcancei algumas constatações que quero partilhar. Repito, constatações dos primeiros anos de padre, que ainda, acredito nelas, ainda não vi um cenário diferente. Primeiro, as pessoas valorizam os padres por afinidade. Esse é um ponto. Eu fiz uma homilia, um tempo atrás, dizendo que as pessoas querem amar por afinidade e que isso não cumpre o mandamento de Deus. Porque o mandamento de Deus não é um amor por afinidade, porque supõe até os inimigos. Então, amar por afinidade não cumpre o mandamento. Mas, aplicando aqui ao tema de hoje, as pessoas valorizam os padres por afinidade e acabam, então, escutando apenas alguns padres e se fechando a outros padres. E, às vezes, os padres das suas próprias paróquias. Isso serve para os bispos, serve para o Papa também. E, quando as pessoas fazem isso, acabam que elas determinam o que de conteúdo elas querem assimilar e que tipo de prática religiosa querem ter. Fácil essa constatação. Mas, desse modo, acabam rejeitando uma série de temas de doutrina que talvez tais padres não irão desenvolver. Porque ninguém desenvolve tudo. Ninguém coloca em evidência toda a doutrina. Cada um vai acabar colocando em evidência um aspecto ou outro da doutrina. Com esse comportamento, uma série de temas as pessoas já rejeitam. Ainda acabam se colocando de forma marginal uma série de espiritualidades e também de metodologias não alinhadas com a sua percepção pessoal. A pessoa tem uma percepção de igreja e só aquela percepção basta para ela. Como se a igreja fosse apenas o entendimento que ela tem. Daí, a pessoa cai numa questão. Ela vai querer ser a sua própria formadora. Já não é a igreja. Já não são os consagrados. Já não são os pastores. Ela é formadora de si mesma. E não são poucos que agem assim. E buscam os padres apenas pelos sacramentos. Porque não consegue ter os sacramentos de forma virtual. Não consegue ter os sacramentos por forma de seus formadores online. Dos seus produtores católicos de conteúdo. Por quem querem ser formados. E é isso. O avanço dos meios de comunicação possibilitou essa realidade. As pessoas querem ser formadas online. E querem, tantas vezes, limitar a sua experiência religiosa a uma dinâmica online. de modo que pensam alcançar a santidade sem vinculação paroquial que é uma questão canônica para todos os fiéis. Todo fiel deve estar vinculado a uma paróquia. E vinculado a uma paróquia está vinculado a um pastor. Porque nenhuma ovelha deveria estar desvinculada de um pastor. para que ela saiba a quem recorrer na hora que precisar. Então, santidade sem vinculação paroquial. Santidade sem relações interpessoais. Santidade sem submissão espiritual a um sacerdote. porque o seu sacerdote é muito imperfeito para orientá-la. E os online não. Os online são perfeitos e maravilhosos e não tem relação, não tem contato. E ainda santidade sem envolvimento pastoral, sem colaboração financeira, sem pertencimento. Quantos querem viver assim a sua vida religiosa? E pensam ainda que esse caminho é caminho de santidade. Por isso, precisamos refletir. Você é dócil e quer ser formado pelos pastores que a igreja tem? Ou você quer afirmação pessoal? O que você busca na igreja? E o que você busca quando você escolhe o consagrado que você quer seguir? Ou que você permite influenciar a tua vida? O que você quer? Ser formado ou você quer afirmação pessoal? muitas pessoas ao tomarem uma decisão procuram o padre apenas para que o padre ratifique a decisão que a pessoa tomou. Também já falei isso outras vezes. O casal está em briga, o casal está mal e aí uma das partes decide a separação e aí vem até o padre. Padre, decidi me separar. O que eu faço? Já falei isso. Minha resposta é vai para o cartório porque eu não tenho mais nada para fazer. Você já decidiu. Não recorrer ao padre para um discernimento. Recorrer ao padre para apresentar ao padre a decisão tomada. E aí quando o padre então não concorda com a sua escolha a pessoa se frustra ou se revolta contra o padre. E vou dar um exemplo. Para alguns que apreciam a liturgia mais tradicional e apreciam a inflexibilidade doutrinal Papa Bento é um santo mas ao mesmo tempo Papa Francisco é um comunista. quantos pensam desse jeito? Quantos em conversas escutamos isso nas redes sociais porque tem uma percepção então um é maravilhoso e o outro está condenado. Encontramos isso todo momento nas redes sociais e grupos defendem essa ideia. Grupos próximos de nós defendem essa ideia. grupos que talvez vocês sigam defendem essa ideia esse tipo de comportamento mas não era para sermos formados por aquilo que cada Papa oferece ao seu tempo uma visão de fé não nos levaria a valorizar cada Papa que assume o comando da igreja? não deveríamos assimilar o gosto pela liturgia a importância do estudo de doutrina como tantas vezes Papa Bento colocou em destaque mas ao mesmo tempo não deveríamos também perceber a importância da alegria a importância do acolhimento e a importância de individualizar a aplicabilidade da doutrina a vida e situação de cada pessoa como Papa Francisco insiste tanto o que cada Papa ensina e destaca não se opõe são realidades complementares nada que fez Papa São João Paulo II Papa Bento condenou e nem disse o contrário e nada que Papa Bento fez Papa Francisco condenou cada um coloca em evidência aspectos diferentes da mesma doutrina de Cristo e quem quer ensinar o contrário quem quer ensinar oposição não faz isso em nome de Deus e não faz isso em nome da igreja e cabe a você ter a capacidade de entender isso e de não seguir e de não bater palma para quem quer criar divisão no meio da igreja quando olho para o meu ministério vejo a influência de tantos consagrados que passaram na minha vida Papa São João Paulo II Papa Bento hoje Papa Francisco os bispos que tive na diocese os padres da minha infância do seminário e hoje os que me atendem os que convivem comigo todos me ajudam e todos continuam me formando porque eu continuo no processo formativo como todos nós nenhum de nós estamos prontos estamos constantemente no processo de formação de construção e de modo então que uma visão de fé uma visão de obediência não me fecha mas me abre para ser formado sempre e cito um exemplo bem concreto durante a faculdade de teologia uma matéria eu fazia quase que obrigado que era o ecumenismo nunca gostei nunca me simpatizei embora continue tendo dificuldade até hoje e lembro de uma homilia na covanca padre recém ordenado dizendo sou contra o ecumenismo e ecumenismo para mim é ser católico e fazer os outros católicos falei isso em uma homilia tamanha minha repulsa ao tema mas se vivemos abertos Deus vai nos moldando Deus vai nos modelando e Deus vai nos transformando de modo que quando vim para a matriz de São Gonçalo tendo oportunidades e ali a presença de alguns pastores alguns leigos católicos impactaram minha vida e mudaram a minha compreensão a compreensão intelectual eu tinha eu só não aceitava mas as circunstâncias e a abertura do coração me fizeram então me posicionar diferente me abrir ao tema e me tornar então uma referência de diálogo ecumênico em São Gonçalo o que me fez ter acesso a tantas igrejas que eu já fui pregar igrejas evangélicas e eventos que já participei só para mostrar uma mudança de comportamento a partir da abertura para continuar sendo formado para muitos o que determina o respeito a um papa não é o fato de ser a maior autoridade religiosa da igreja e nem é ser a pessoa que recebe graças especiais para governar a igreja e governar a vida de todo católico o que determina o respeito ao papa ou não para alguns é o papa está alinhado ou não com o seu modo de entender a igreja se o papa está alinhado com o modo como eu entendo a igreja o papa é valorizado se ele não está alinhado com o modo como eu entendo a igreja eu não valorizo tal papa amados irmãos cuidado 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 com orgulho com a soberba pessoas que às vezes não tem nem catequese direito que nunca fez um curso além da crisma quer ter o entendimento de igreja maior do que o papa porque está sendo formado por rede social que não sabe unir que não sabe construir comunhão cuidado com orgulho cuidado com a soberba segundo a leitura de hoje 1 Coríntios capítulo 6 versículo 15 somos membros de Cristo é a ideia paulina é da igreja como um corpo que tem Cristo como cabeça desse corpo versículo 18 o pecado cometido coloca a pessoa fora do corpo quantas pessoas que se acham mais santas e mais piedosas por orgulho e soberba estão fora do corpo porque não são capazes de construir comunhão na igreja e elas acabam se colocando fora do corpo se acham mais santas e piedosas mas estão fora do corpo pelo pecado do orgulho e da soberba ninguém é a igreja de Cristo sozinho pega essa frase compartilha essa frase ninguém é a igreja de Cristo sozinho só somos a igreja de Cristo integrados num corpo esse é o único modo de ser a igreja de Cristo por isso que o diretório do batismo é orienta motiva que todo batizado seja comunitário e não individual alguns pensam que individual é um privilégio individual é um entendimento limitado porque todo batismo é inserção na igreja inserção no corpo de Cristo isso é o batismo então inseridos no corpo somos guiados por uma cabeça e essa cabeça é Jesus Cristo e seus ministros ordenados apesar de imperfeitos de nem sempre serem cultos de nem sempre serem tão piedosos mas esses homens ordenados eles são configurados a Cristo o cabeça e agem em nome de Cristo para pastorear governar para cuidar das ovelhas membros do corpo de Cristo e quero concluir com uma última palavra eu não me tornei padre para ser um empreiteiro de obra não me tornei padre para ser um administrador de empresa me tornei padre para pregar a palavra de Jesus e serei cobrado se eu não pregar a palavra dele com responsabilidade e serei cobrado se eu ensinar algo diferente do que ele ensinou do que a igreja ensina mas eu digo para você que me escuta digo para você que qualquer pastor padre bispo o papa é responsável por pregar a palavra mas o fiel é responsável por ouvir essa palavra é responsável por guardar essa palavra não a palavra que interessa não a palavra da sua afinidade porque quando você seleciona a palavra que você quer ouvir você não permite ser formado porque você está fechado fechado no seu mundo no seu universo e talvez a palavra que precisaria escutar para te mudar para te transformar para te converter você não quer ouvir então cada pastor é responsável pelo anúncio da palavra mas cada fiel é responsável por escutá-la guardá-la no coração e permitir que ela transforme a vida eu não sou responsável sozinho eu sou responsável mas você também é responsável se vai trilhar um caminho de conversão ou não que Deus nos ajude para que eu e todos os pastores possamos dar o nosso melhor no anúncio da palavra mas para que vocês povo de Deus membros do corpo de Cristo tenha humildade e a fortaleza de escutá-la e de colocá-la em prática assim seja amém amém